Entrou, peguei, vou estourar aqui, eu giro, giro por dentro, pegando o lado pra cá, finalizando por aqui. Essa é o contrário, essa posição é o contrário, vou repetir. Grudou, trouxe pra cá, girei, preso, girei pra dentro dele, estabilizei e trouxe ele pra cá. Peguei daqui, se ligado, é que reflete, sai boa, deixa eu fazer um cutucar dele, cheguei, massa.